Inscreva-se para fazer parte do canal, ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um like para ajudar o canal a crescer. Obrigado e fique com Deus! Questão 1. Um motoqueiro apresenta ferimentos na região do pítio após sofrer uma queda acidental na sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é... Letra A. Comprime o ferimento com pano limpo utilizando luvas de proteção. Letra B. Avaliar danos movimentando os braços e as pernas da vítima. Letra C. Limpar o ferimento com antisséptico em pó. Letra D. Retirar o capacete para melhorar a respiração da vítima. Vejam a questão! E a alternativa correta é a letra... Letra A. Comprimir o ferimento com pano limpo utilizando luvas de proteção. Questão 2. As principais fontes de poluição do A são... Letra A. As queimadas. Letra B. Os automóveis e as indústrias. Letra C. Os incineradores. Letra D. As queimadas de carvão. Veja a questão! E a alternativa correta é a letra... Letra B. Os automóveis e as indústrias. Questão 3. O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado. Letra A. Pela ventilação do motor. Letra B. Pelo silenciador. Letra C. Pelo sistema de ventilação interna. Letra D. Pelo escapamento. Vejam a questão! E a alternativa correta é a letra... Letra D. Pelo escapamento. Questão 4. A receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito será aplicada em... Letra A. Sinalização. Letra B. Engenharia de tráfego. Letra C. Policiamento. Letra D. Todas as afirmativas acima. Vejam a questão! E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas as afirmativas acima. Então, significa que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito serão aplicadas em... Sinalização. Serão aplicadas em engenharia de tráfego. E também em policiamento. Questão 5. A qual órgão compete criar as câmeras temáticas? Letra A. Denatran. Letra B. Contran. Letra C. Detran. Letra D. Jari. Vejam a questão! E a alternativa correta é a letra... B. Contran. É o órgão competente para criar as câmeras temáticas. É o Conselho Nacional de Trânsito. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental... Letra A. Aumentar a velocidade. Letra B. Olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C. Respeitar a preferência. Letra D. Diminuir a velocidade e buzinar. Vejam a questão! E a alternativa correta é a letra... Letra C. Respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco de muita gravidade e tem, como um dos sinais, a pele fria. Letra A. Estado de choque. Letra B. Parada respiratória. Letra C. Parada cardíaca. Letra D. Parada cerebral. Vejam a questão! A alternativa correta é a letra... Letra A. Estado de choque. Questão 8. As inspeções periódicas de emissões de gases nos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam... Letra A. Contribuir para a segurança dos veículos. Letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Letra C. Diminuir o desgaste do motor. Letra D. Diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão... A alternativa correta é a letra... Letra B. Reduzir as emissões dos poluentes. Questão 9. A função da caixa de câmbio é... Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B. Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C. Diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D. Diminuir o desgaste da embreagem. E, João Aquestano... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Questão 10. O cidadão condutor... Letra A. Não compreende as limitações do outro. Letra B. Não abre mão das suas necessidades. Letra B. Preserva o meio ambiente. Letra D. Não tem responsabilidade nos seus atos. Veja uma questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Preserva o meio ambiente. Questão 11. É dever de tudo com todo o veículo. Letra A. Dá passagem pela direita quando solicitado. Letra B. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Letra C. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. Usar buzina para chamar alguém. Veja uma questão... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Questão 12. De acordo com os sinais sonoros abaixo, relacionado, marque a resposta que corresponde à determinação do agente para emparar o veículo. Letra A. Um silvio breve. Letra B. Três silvios breves. Letra C. Dois silvios breves. E letra D. Um silvio longo. Veja uma questão... A alternativa correta é a letra... Letra C. Dois silvios breves. Questão 13. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito na via transversal, acarreta... Letra A. Multa. Pena leve. Três pontos na CNH. Letra B. A apreensão do veículo. Pena média. Quatro pontos na CNH. Letra C. Multa. Remoção do veículo. Pena grave. Cinco pontos na CNH. Letra D. Multa. Remoção do veículo. Pena gravíssima. Sete pontos na CNH. Veja uma questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Multa. Remoção do veículo. Pena grave. Cinco pontos na CNH. Questão 14. A altura, a carga, a largura e o piso máximo que devem ser obedecidos pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de... Letra A, serviços. Letra B, indicação. Letra C, regulamentação. Letra D, advertência. E a alternativa correta é a letra... Letra C, regulamentação. Questão 15. As placas de advertência. Destina-se a... Letra A, identificar as vias. Letra B, advertir os usuários das obrigações e ou restrições no uso das vias. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Letra D, fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Questão 16. Dirigindo um veículo. Ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Neste caso, você deve... Letra A, diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C, observar o tráfego dos veículos e passar. E letra D, friar bruscamente o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Questão 17. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos. Poluição sonora. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema desde que... Letra A, regulem periodicamente o motor. Letra B, mantenham o silenciador em bom estado. Letra C, todas as respostas estão corretas. Letra D, não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos veículos. Vejam a questão. Letra C, todas as respostas estão corretas. Isso significa que a letra A, regulem periodicamente o motor. Está correto. Pode ajudar na redução do problema do excesso de emissão de ruídos, que é a poluição sonora. A letra B, mantenham o silenciador em bom estado também. Ajuda também. Na emissão de ruídos, está correta. E a letra D, também está correta. Não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos veículos. Então, todas as respostas estão corretas. Alternativa C. Questão desútil. Assinalar a alternativa correta. Constitui infração média. Letra A, transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Letra B, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de animais na pista. Letra C, deixar de reduzir a velocidade do veículo sob chuva, neblina, acerração ou ventos fortes. E a letra D, deixar de reduzir a velocidade do veículo quando houver má visibilidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, é transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito também, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Vamos à próxima questão. Questão 19. O condutor está dirigindo e verifica que há ciclistas no trânsito. Antes de ultrapassá-lo, deve... Letra A, buzinar e seguir normalmente. O ciclista deve tomar cuidado. Letra B, não se incomodar. Ciclista não representa um motivo para preocupação. Letra C, ficar ao lado deles e avisá-los que deverão encostar. E letra D, dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre seu veículo e a bicicleta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, dar um toque breve na buzina. E deixar espaço de segurança entre seu veículo e a bicicleta. Vamos à próxima questão. Questão 20. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que letra A, um cruzamento com vias férreas, via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. E letra D, há uma bifucação na via logo à frente. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Questão 21. Quando um veículo colide, as lesões do condutor tendem a ser mais graves. Letra A, quando for colisão traseira. Letra B, quando as janelas estão fechadas. Letra C, quanto maior for a velocidade. Letra D, quando colide com animais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, quanto maior for a velocidade. Questão 22. Um veículo para transportar substâncias tóxicas precisa, dentre outros, de... Letra A, contar com a presença de dois condutores alternadamente. Letra B, possuir certificado de capacitação do Inmetro. Letra C, ser equipado com extintor de oxigênio puro. Letra D, tanque com refrigeração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, possuir certificado de capacitação do Inmetro. Questão 23. Letra D, grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Letra A, falta de controle emocional do indivíduo, descaso a normas e regulamentos. Letra B, falta de planejamento, horário, respeito aos direitos alheios. Letra C, valorização do homem. E letra D, respeito dos direitos e deveres individuais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, falta de controle emocional do indivíduo, descaso a normas e regulamentos. Questão 24. João entregou a direção do seu veículo a uma pessoa habilitada em categoria diferente da exigida para conduzi-lo. A medida administrativa prevista neste caso é... Letra A, recolhimento do documento de habilitação. Letra B, multa. Letra C, retenção do veículo. Letra D, multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, recolhimento do documento de habilitação. Esta é a medida administrativa prevista neste caso. Questão 25. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há um bloqueio policial. Letra B, há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Letra C, a pista passa a ser de mão única. Letra D, a pista está interrompida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Questão 26. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo e em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A, velocidade reduzida, chuva e pneus carecas. Letra B, falta de atenção e pavimentação ruim na pista, da pista. Letra C, alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra D, alta velocidade e falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Letra C, alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Isso aqui chama-se fenômeno de aquaplanagem. Que é aquele fenômeno que faz o carro deslizar devido à alta velocidade. Está o excesso de água na pista e os pneus em mau estado também causam também esse fenômeno de aquaplanagem. Este fenômeno também é conhecido como hidroplenagem. Questão 27. Retirar o capacete de um motociclista acidentado pode se causar Letra A, menor possibilidade de complicações. Letra B, confusão mental intensa. Letra C, maior possibilidade de reabilitação. Letra D, lesão da coluna vertebral. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, lesão da coluna vertebral. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é proveniente de fontes poluidoras. Letra A, fixa apenas. Letra B, somente as móveis. Letra C, as fixas e as móveis. E letra D, nenhuma delas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, as fixas e móveis. Questão 29. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que Letra A, quando o veículo está sem carga, deve-se usar os pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra D, pneus um pouco murchos gastam menos combustível. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra B, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. É considerado crime de trânsito? Letra A, dirigir falando ao telefone. Letra B, transitar pela contramão. Letra C, participar de rachas. Letra D, cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Letra C. Participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Questão 31. A poluição visual contribui para? Letra A. Irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B. Intoxicar o ambiente. Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D. Motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Questão 32. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é Letra A. Agressão ao meio ambiente. Letra B. Normal ao meio ambiente. Letra C. Tolerado nos veículos automotores. Letra D. Considerado satisfatório. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Agressão ao meio ambiente. Questão 33. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados é Letra A. Obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B. Tolerado a todo condutor de veículo. Letra C. Dever de todo condutor de veículo. E letra D. Falcutado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Dever de todo condutor de veículo. Questão 34. O principal objetivo das leis ambientalistas é Letra A. Preservação da vida humana levando em conta a qualidade de vida. Letra B. Preservação apenas do meio ambiente. Letra C. Somente desenvolvimento da área urbana. E letra D. Conservação das vias públicas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Preservação da vida humana levando em conta a qualidade de vida. Questão 35. A relação entre o trânsito e poluição é... Letra A. Direta. Letra B. Indireta. Letra C. Inversa. Letra D. Transversal. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Direta. Questão 36. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A. Velocímetro. Letra B. Odômetro. Letra C. Manômetro. Letra D. Contagiros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Odômetro. Questão 37. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura... Letra A. Do motor. Letra B. Do combustível. Letra C. Do interior do veículo. Letra D. No exterior do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Letra A. Letra A. Do motor. É o termômetro que vai ser utilizado... Que é utilizado sempre para indicar a temperatura do motor. Questão 38. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o... Letra A. Tacógrafo. Letra B. Velocímetro. Letra C. Odômetro. Letra D. Manômetro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Velocímetro. Questão 39. Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do... Letra A. Freio. B. Pneu. Letra C. Roda. Letra D. Motor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... A alternativa... Pneu. Questão 40. Os gases gerados pelo motor são eliminados pelo... Pupila. Letra A. Silenciador. Letra B. Ventoinha. Letra C. Escapamento. Letra D. Ventilação do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Escapamento. Questão 40. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver... Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Letra B. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Respirando com muita dificuldade. Próxima questão. Questão 42. O melhor local no corpo para se verificar... A pulsação é... Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Veja a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. No pescoço. Questão 43. Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se imprimir o lugar. Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for o banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 44. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa... Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. E letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 45. Para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor, a atitude correta é... Letra A. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B. Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Letra D. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Questão 46. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é... Letra A. Remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B. Remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C. Ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Questão 47. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A. Fazer com pressa gelada no local da dor. Letra B. Fazer com pressas quentes no local da dor. Letra C. Esperar a chegada do resgate. Letra D. Dar remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Esperar a chegada do resgate. Questão 48. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente. Letra A. O sangramento das feridas. Letra B. Uma possível fratura de osso. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Letra C. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro. Perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A. Leva-o ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B. Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Letra D. Deixar que fique acordada durante 24 horas. Letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Questão 50. Uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será. Letra A. Remover a pessoa para a calçada. Letra B. Anotar a placa do carro. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Chamar alguém parente da vítima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 51. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia? Letra A. Buzinar, alertando-os. Letra B. Aguardar que conclua a travessia. Letra C. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D. Piscar os faróis e buzinar. Letra A. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. É aguardar que conclua a travessia. Questão 52. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. É proibido o tráfego de veículos com reboque, tipo carritas. Letra C. É o trânsito de caminhões é proibido. E letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Veja uma questão. Veja uma placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Questão 53. Diante da placa, aqui temos a placa, você entende que no trístico sinalizado, letra A. Vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espineu dos veículos pode causar a projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Letra C. Existe cascalhos molhados na via. Letra D. Existe alagamento. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. O espineu dos veículos pode causar a projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Questão 54. Em dias de chuva, com a pista escorregadeia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A. 4 segundos. Letra B. 2 segundos. Letra C. 6 segundos. E letra D. 10 segundos. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. 4 segundos. Veja que está falando em dias de chuva. Porque se for em dias normais, a distância seria 2 segundos. Mas como é em dias de chuva, aí dobra o tempo aqui. A distância vai ser... A distância de segurança vai ser de 4 segundos. Alternativa A. Questão 55. Questão 55. Utilizar luvas de borrachas, evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado é fundamental para... Letra A. Evitar contrair doenças infecciosas. Infectos contagiosos, desculpe. Letra B. Evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Letra C. Facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D. Sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Evitar contrair doenças infecciosas. Questão 56. Substâncias corrosivas são aquelas... Letra A. Que causa danos ambientais. Letra B. Que não apresentam risco para os seres vivos. Letra C. Que não contém micro-organismos infecciosos. Letra D. Que não oferece perigo em contato com a pele. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Que causa danos ambientais. Questão 57. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra Londa de freio. Letra B. Barra de direção. Letra C. Coluna de direção. E letra D. Caixa ou setor de direção. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Londa de freio. Veja que a pergunta fala... É incorreto. As outras fazem parte do sistema de direção. A letra B. Barra de direção. Faz parte. Coluna de direção também faz parte. E caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Menos Londa de freio. Questão 58. O espineu dos automóveis possui um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Letra A. Letra B. A semanalmente e a cada 30 quilômetros. Letra B. A semanalmente e a cada 10 mil quilômetros. Letra C. A quinzenalmente e a cada 30 mil quilômetros. E letra D. Diariamente e a cada 5 mil quilômetros. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Semanalmente e a cada 10 mil quilômetros. Questão 59. São equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora. Letra A. Distribuidor e cabeçote. Letra B. Carte e bobina. Letra C. Alternador e transmissão. Letra D. Motor e escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Motor e escapamento. O motor, ele estando desregulado, vai causar muita poluição sonora. E o escapamento, o escapamento furado também vai causar muita poluição sonora. Vamos à próxima questão. Questão 60. Em um acidente de trânsito, há quatro vítimas presas nas ferragens inconscientes. Neste caso, deve-se. Letra A. Pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Letra B. Letra B. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Letra C. Retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruxos para facilitar a respiração. E letra D. Retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Aqui terminamos mais esse simulado com 60 questões. Estou sempre postando novos simulados diariamente. E agora, nesta pandemia, estou postando vários simulados. Então, vocês... Inscreva-se no canal e assine o sinozinho de notificação para não perder o próximo vídeo. Até lá a todos e fiquem com Deus! Inscreva-se para fazer parte do canal. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um like para ajudar o canal a crescer. Obrigado e fiquem com Deus! Para não perder o próximo vídeo! E aí Obrigado.